Essa rezada que a coisa se anima e Deus vai abençoar Vando caro Vando caro meu amigo, meu colega e meu prezado Reza-ze-apoiador, vim aqui cantar tuada Divulgando o seu trabalho, vai o meu, muito obrigado Essa é uma homenagem que a gente faz pra Joaquim Que gostava de cavalo e não era vaqueiro ruim E hoje eu apoiando, é recordando Joaquim Ei, ei, oi Ei, eu uma noite eu dormindo na capital Salvador Sonhei que estava no céu, perto de nosso Senhor Sonhando a vista em Petro Rússio e Zé Carlos Lá cultou No sonho eu vi uma festa e eu fiquei abismado Olhei pra eternidade, vi uma festa de gado Lá eu vi muitos vaqueiros que foram bons no passado Vi Napoleão Coutinho, Pipiu e Neu Tupieiro De Jalma, Paiva e Jejaive, Leima, Robos e Oiteiro Davi, Lourenço, Rolinho e Joãozinho, o marinheiro Vi Benedito, Pinheiro, o rei que é da Marói Antônio, Marreque e Nédio, vem Vicente e Nilton, boi João Turé em um cavalo, se parecendo de São Jorge Depois que eu falei com todo aquele, os meus companheiros Acordei sobressaltado com os que já pereceram E reescrevi para o mundo, meu sonho com os raqueiros Ofereço essa toada, com carinho, honra e amor Pra toda família Barros, porque tão sentindo a dor Em perder o Joaquim, homem de altos valor Descanse em paz, Joaquim, que Deus te dê força e luz E que os anjos do céu peguem você e a conduz Para prestar suas contas com o Salvador Jesus Com o Salvador Jesus, que Ele é o Salvador Você junto com o Seu Filho, perto de nosso Senhor Guardais um lugar no céu, pra quando um dia nós for Guardais um lugar no céu, pra quando um dia nós for O Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor faz A — O Senhor — O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor e o Senhor A — Amém A — Ar- knit — Jaia, vamos descer essa a mão um pouquinho Boa noite moçada Que Deus abençoe este trabalho de vocês hoje Que Nossa Senhora Aparecida Que ela é fã dos companheiros vaqueiros Que ela nos abençoe, que ela nos guarde Que ela nos ajude a cada um de nós Então nós vamos pedir ao Espírito Santo Que ilumine esta noite de hoje Estes dias que vocês vão trabalhar Que o Espírito Santo venha E derrama as suas bênçãos sobre todos vocês Sobre os seus animais Para que não há nenhuma tragédia Que o Espírito Santo ilumine Vinde Espírito Santo Vamos dizer juntos Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei nele os fogos do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei a face da terra Oremos O Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeste que apreciemos retamente sobre todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos-nos das suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Agora eu convido todos os presentes Para a gente parar um minuto e falar com Deus Eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês Todos irão pedir Que esse evento ocorra bem Mas o principal pedido É a santificação Dos amados Dos amigos Do Joaquim Do seu filho De todas essas pessoas que estão aqui Expostas nesse cartaz E principalmente dentro do coração De cada um de vocês A intenção principal que vocês trazem no coração É o momento agora Para cada um entregar a nosso Senhor Pelas mãos imaculadas De Maria Que nós estamos aqui na frente da sua igreja Vamos fazer um momento de silêncio E ligar-se em Deus Entregar a Ele a nossa intenção Da nossa forma Dentro da nossa intimidade Com Deus Depois nós vamos rezar juntos Um Pai Nosso E três Ave Marias Em cada Ave Maria Nós entregaremos uma rosa A Nossa Senhora Pelas almas desses nossos irmãos E sua santificação Momento de silêncio E conexão com Deus E agora nós vamos Vamos rezar o Pai Nosso E nós vamos rezar o Pai Nosso E nós vamos rezar o Pai Nosso E livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita é o fruto E nós vamos rezar que nós Oh Jesus Bendita é o fruto E nós vamos rezar o Pai Nosso hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Infundi, Senhor, a vossa graça nos nossos corações, nós vos rogamos, pela intercessão do anjo Gabriel, a Nossa Senhora, cheguemos a sua paixão e morte de Cristo, e a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, amém. Vamos rezar juntos, pedindo os anjos que nos protejam, cada um de vocês, a todos nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me elimine, amém. O Senhor esteja com todos vocês, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor nos acompanhe, nos guarde e defenda de todos os maus. Vamos em paz e que o Senhor Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Viva todos os vaqueiros. Viva Jesus Cristo. Viva esta comunidade. Animada. Que Deus dê muita saúde e paz. Viva os amigos, porque os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. Ela ainda muito jovem, já tinha uma vocação, que em busca do seu sonho, foi pra São Paulo e então. Montou logo a sua empresa, que era a refrigeração. Apesar de muito esforço, muita determinação, na sua terra natal, pedra branca, sua paixão. Comprou fazendas bonitas, em Kauai região, seu parque faquejado é com o nome dos irmãos. A família e os amigos, porque os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. A família e os amigos, porque os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. E lá no Capitão Mó, era muita diversão. Distrito de pedra branca, onde todos seus irmãos, Manoel, Zé de Manel e também os seus sobrinhos. Vivi e Manoelzinho, Silvinho, com camarada, faziam as vaquejadas. E esse homem de valor, como a dona Margarida, foi que ele se casou. Três filhos, homem e uma mulher, os frutos do seu amor. A família e os amigos, e os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. A família e os amigos, e os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. Homem bom, trabalhador, honestamente fiel. Filho de um fazendeiro, com nome Zé Manoel. E de dona Francisquinha, pra quem eu tiro o chapéu. E na fazenda milagre, junto com seus nove irmãos, e o seu amigo Silvinho, seus amigos, seus irmãos. Os parentes e os amigos, vaqueiros da região, desejam descanso eterno com Deus na alta mansão. A família e os amigos, e os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. A família e os amigos, e os vaqueiros daqui, prestam essa homenagem para o amigo Joaquim. Joaquim foi vítima da Covid-19, veio a falecer na madrugada de domingo de 23 de agosto de 2020. Saudades de seus amigos, Silvinho, seus irmãos, Gereto, Manuel e toda a família. Descanse em paz, meu amigo Joaquim. Saudades de seus amigos, Silvinho, seus irmãos, Gereto, Manuel e toda a família. Orando bem direitinho, agora vamos voltando, com a cavalgada devagarzinho. Nos versos improvisados, falando com muita saudade, abrindo amigo Ritim. Oi, oi. Oi, oi. Eita coisa organizada, essa linda cavalgada Para mim é um prazer, me sinto realizado Recordando com Joaquim, que foi um homem honrado Que Vitim partiu também para estar do seu lado E o Brasil se comoveu e o Ceará se abalou Pedra branca sentiu o choque Capitão Mó foi quem mais chorou Todo mundo entristeu quando a notícia correu A morte desses homens de valor Oi, oi Essa foi uma doença terrível que apareceu Que levou muito tempo Que não entrou aqui Que essa tal de tudo e te levou pra não existir Oi, oi Ei, eita doença malvada Não é brincadeira não Tirou muitas vidas boas desse pedaço de chão E Joaquim foi uma dela, mas ficou recordação Ei, ei Ei, ei Ei, oi Que boas recordação Que nunca vão se acabar Dizem-te, Joaquim Que aqui não mais está Mas nós estamos, amigo Para de vocês lembrar Oi, oi E hoje fazendo o verso Para os amigos que têm Oi Oi, 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 oi Para o amigo Zé Monel Digo isso e me sai bem Que toda a sua família Me adora e te quer bem E para seus 94 anos Eu mando meus parabéns Oio Oi, oi Oio Oi, oi